Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames E hoje vou mostrar pra vocês como conseguir um item muito importante em The Witcher 3 Mas antes, já invoca a magia do botão do like, meu! Desce a pancada aí! Fortaleça o nosso trabalho e o Lio, ó, só agradece, beleza? Se ainda não for um inscrito do canal, torne-se hoje membro dessa família, cara! Clica lá, vem com a gente, vai ser um prazer compartilhar o meu gameplay com você também! Tecido de monstro em pó! Esse é o nome de um item muito importante na forja de armas aqui no game The Witcher 3 Mas não tão simples de encontrar, né? É bem provável aí que você já tenha passado um aperto pra conseguir Eu mesmo, eu nem sei quantos armeiros, herbalistas e derivados eu fui e não encontrei nada, cara! Até que eu descobri a sua localização! E melhor, consegui bugar o drop de forma que vai ser possível, pessoal! Conseguir infinitos tecidos de monstro em pó! Galera, na região de Velen, venha até esses dois ninhos de monstro que eu tô mostrando aqui no mapa pra vocês O procedimento é bem simples, tá? É bem o padrão que a gente já tá acostumado, né? Matar os monstros, que no caso aqui são neckers, né? Eles estão protegendo aí ambos os ninhos e depois com uma bomba destruí-los Um dos dois ninhos vai dropar pra você o item tecido de monstro em pó Galera, pegue apenas esse item, tá? Deixa o restante pra lá Depois que você pilhar o tecido apenas, medite por cinco dias Caras, na moral, meu, esse game ele é muito bugado no quesito Vem pra cá fazer glitch à vontade, tá ligado? Meu, é inacreditável! Inacreditável! Todo lugar, todo drop praticamente você consegue fazer glitch, cara Com esse lance de meditar ou de dar um save depois, né? Recarregar o mesmo save Pode testar aí que você vai ver só Bom, aqui, depois que você meditou os cinco dias, é só voltar pro ninho Vai estar lá de novo, né? O item tecido de monstro em pó Pegue ele de novo, medita cinco dias Volta, pega ele de novo E, meu, repita isso quantas vezes você quiser, meu Quantas vezes você quiser Mais tarde, né? Eu descobri que se eu tiver no meu inventário o item pó espectral Eu consigo desmontar ele e fazer dele o tecido de monstro em pó Mas eu nem sei como isso aqui veio parar no meu inventário, meu E na boa Você vai mesmo comprar itens pra desmontar depois desse glitch espetaculeiro? Não, nem ferrando Só se você for doido, né, meu? Não tem pra quê Então para de sofrer por falta de tecido de monstro Aproveita que o jogo é cheio de glitch à vontade Corra pra Valen brincar com o ninho de Necker E só alegria! Saia montando suas armaduras e armas, beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica, tá, pessoal? Se gostaram, mete o like aí E não se esqueça também de me seguir nas redes sociais Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E feliz 2020 Já tava esquecendo, velho Foi mal Ih, desculpa aí Tchau